Como você está acostumado, nas voltas de blocos do futebol no mundo nós mostramos os fatos curiosos do mundo, da bola, na semana ou nos últimos dias. Para o último programa do ano selecionamos os mais engraçados de 2013. Vamos à primeira parte. Lamança no programa do dia 5 de abril na 4ª Divisão da Áustria. O time do Vels achou legal a ideia de botar dois jogadores ajoelhados na frente da barreira do Furstenfield. Perdidos pelas divisões inferiores da Romênia, lá no programa de 26 de abril, o duelo entre Time Sui, Ussemi e Politécnica Time Suara teve uma pequena pausa para um atendimento médico, meio inusitado. Que isso que é isso. É o famoso vai dar. Lamança peruana no futebol no mundo do dia 23 de agosto. Modesto União Comércio conseguia segurar um empate com o Universitário em casa. Aí teve um pênalti para os visitantes. O árbitro não deu e o zagueiro Renzo Reanio simplesmente fez isso. Foi inacreditável. Nossa. No futebol no mundo de 8 de novembro, nos perdemos pela Lituânia, onde o Croia tomou a virada dos Alguires e foi eliminado da Copa Nacional. Mas a história poderia ter sido outra. Quando ainda estava 1x1, 1x0, o atacante do Croia tocou na saída do goleiro para ampliar. Mas a poça de lama... E? Olha o garotinho ali no fundo, o gandolinha. Não entrou. Todo mundo se lembra bem do programa de 20 de setembro, quando mostramos a torcedora do Brownby, da Dinamarca, comemorando a primeira vitória do time na temporada. Virem as crianças à sala. Olha lá. Oi! Ai, 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 ai. Olha lá o Gustavo, olha lá. Saltitante. Gustavo. Marmanjos de plantão, eu não tenho culpa. Eu fui colocado ali. Eu ia dizer uma coisa, olha só. Mas eu falei, não vou falar. Mas eu vou falar. Ai, como é grande. É, amigo. É enorme, enorme. Gança. O programa do dia 4 de janeiro, na Arábia Saudita, em Bani, do Al-Iqar, que se livrar do atacante Al-Zatulay, do Al-Nasser. Só que ele foi muito indelicado e acabou utilizando o dedo para conseguir o que ele queria. O que é isso? Ele quer fazer medicina. Indico a jogada ensaiada apresentada no futebol no mundo de 25 de janeiro. Falta para o Muatong United, da Tailândia, contra o Jonan, da Coreia do Sul. Mário Djurovski, atacante Sérvio, correu para a bola e deu um peixinho. Que ponto. Cada um. Quanta besteira. É humorista, né? É. No dia 8 de março, mostramos um escanteio ridículo cobrado em uma partida sem muita importância disputada no Cazaquistão. Quase nada fazia sentido. O árbitro, a continuidade do jogo, a única coisa que se explica é a presença do caminhão-pipa atrás da linha de fumo. Não é nada. Olha lá. Bate o escanteio. Vai. Piada, né? Bate. Vai. Meu filho, vai tirando a água aí. Não está acontecendo nada? Está colocando água ou está tirando água aí? Olha lá. Que isso. O cara está vivendo o jogo, né? Ai, meu Deus do céu. Melhores momentos de 2013. Minha volta está lá de novo. Sobe, São, para o hit de 2013. Chato, né? Por que você está dançando? Estou, né? É o Harley Sheik, sucesso mundial no primeiro semestre. Aí temos a versão do Fula, né? Juventus e um Rush, ídolo do Liverpool. Dançando na sede do time na Indonésia, até a seleção do Peru, esporte em cristal. Deu o Piero no barco do Sydney FC e até o Manchester City. Sobe o som. Boa! 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 Boa!